Olá! Você quer ter unhas mais longas, não quebrar e sempre linda? Não perca este poderoso tratamento caseiro que lhe trazemos hoje, com o qual poderá mostrar as suas unhas como sempre quis. Como ter unhas longas em uma semana? É algo que interessa a muitas mulheres, quando elas têm umas quebradiças e que precisam constantemente cortar para não atrapalharem sua rotina diária. No mercado há muitos tratamentos que prometem fazê-las crescer, embora possam ser muito caros. A maioria das pessoas não sabe que é muito fácil aplicá-los em casa com ingredientes econômicos e eficazes. Isso é exatamente o que você vai aprender a seguir, com uma receita que você pode usar para ver os resultados após 7 dias. Você também aprenderá algumas das dicas mais importantes para acelerar o crescimento de suas unhas, endurecê-las e impedi-las de quebrar, assim como a aparência de manchas na superfície. Para preparar o seu próprio tratamento fortalecedor e acelerador de crescimento, você vai precisar de uma base de sua preferência, um dente de alho e três cravos. Pique o alho em pedaços pequenos e coloque dentro da base. Acrescente os cravos e deixe 24 horas descansando. Após 24 horas, pode usar normalmente, sem retirar os cravos, até a base chegar ao fim. Você ficará surpresa com os resultados. Muito obrigada por assistir!